Quero saber com detalhe a extensão das zonas de contenção ou o alojamento local em Lisboa? Ou a rede de ciclovia que a cidade oferece? Ou perceber com minúcia as áreas da capital que não são de reabilitação urbana? Qual a localização de cada estabelecimento de ensino superior, de cada hospital público ou privado, de cada centro de saúde ou farmácia? E que tal descobrir onde ficam os 29 parques hortícolas lisboetas? Algumas destas informações podem impactar o valor potencial de uma casa e, por conseguinte, ajudar a tomar uma decisão de compra. Aceda a lxi.cm-lisboa.pt e confirme por si mesmo estas informações. Se é na cidade do Porto que tem interesse, sugiro que acede a mapas.cm-porto.pt e em Oeiras a geoportal.cm-oeiras.pt, só para referir outros dois exemplos. Lembre-se que não há investimento sem risco e que a melhor forma de o mitigar é assegurarmos que a informação que suporta uma decisão é tão fiável quanto possível.